Boa tarde para todo mundo, gente! Sejam muito bem-vindos ao RF com você. Agradeço muito a sua companhia e a sua audiência de sempre aqui com a gente. É muito importante saber que você aí do lado está gostando e está confiando no nosso trabalho aqui, porque a gente faz com muito carinho. Inclusive, com muito carinho também, é a mensagem que eu busco trazer todos os dias para vocês. E a mensagem de hoje é uma reflexão que eu tenho feito muito. Se num flash, a vida acaba. Digamos assim, ela acabou. O que justifica viver as coisas num modo tanto faz, sem intensificar nada? Né? Se você está numa correria, que você está vivendo tudo de qualquer jeito, então aproveite-o agora e vá mesmo, segue com todo vapor, entendeu? Ignore as coisas ruins, eu sei que as vezes existem, não tem jeito a gente fingir que não, mas abrace o que vier com muito amor. Respeite o seu corpo, proteja a sua mente, mas não deixe a vida passar sem aproveitar cada instante intensamente. Que as vezes a gente acha que está tudo na correria, quanta coisa que você deixa passar. Eu gosto de dar essa mensagem para vocês, porque as vezes são reflexões que a gente tem, o que a gente deixa passar ou o que a gente não leva a sério. E tem muita gente que está assistindo, que pode dar um clique, né? Pode dar aquele estalo. Opa, estou vivendo muito num tanto faz, muito no automático. Não. Bora viver, minha gente, que a gente vai começar o RF com você por aqui. E ó, a gente começa o RF com você dessa quinta com coisa boa, né? A gente vai falar, vai direto para Limeira hoje. É, vamos ficar só aqui não, vamos passear um pouco lá em Limeira.